Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre coleção de batons. Hoje vamos falar especificamente da minha coleção de batons da MAC. Vou-vos mostrar todos os batons que eu tenho, que são demasiados. Vou-vos mostrar como é que eles ficam nos lábios e como é que ficam todos lado a lado no braço. Portanto, lip swatches e swatches no braço para também vos ajudar se estiverem interessadas em comprar algum destes batons. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Enquanto eu estiver a falar de cada batom, vai passar a swatches, portanto, nos meus lábios e também no braço. Vou tentar fazer a coisa mais ou menos por categoria, portanto, os nudos para os castanhos, depois os corais para os laranjas, para os vermelhos e depois, por fim, a família dos roxos. Vou falar rapidamente porque temos 35 batons para falar num vídeo que eu espero que não passe os 20 minutos. Ora então, o primeiro batom que eu quero falar é o batom mais claro que eu tenho em termos de nudos e é um acabamento cream sheen, que é o acabamento mais cremoso e com menos intensidade de pigmento. É também o mais hidratante e o mais glossy, portanto, com o aspecto mais brilhante. Este é o creme de nudos e é aquele batom que dá o aspecto de lábios de concealer, concealer lips. Muito, muito claro. Há uns anos atrás usava-se muito. Hoje em dia, raras são as ocasiões em qualquer cor deste género. No entanto, para quem quer cores destas que apagam completamente os lábios, o creme de nude é um clássico e é mesmo nude, nude, nude. De seguida, muito na mesma onda do creme de nude, temos um que é a edição limitada. Todos os que eu vou mostrar aqui de edição limitada, nenhum deles é atual, portanto, nenhum deles dá para ir comprar neste momento. No entanto, como é uma coleção de batons, eu vou-vos mostrar na mesma os colecionadores, portanto, que já não dá para comprar, mas que são bonitos e estão na minha coleção já agora. Eu também gostaria de ver do vosso lado as vossas coleções, portanto, vou-vos mostrar a minha. Este, então, muito no estilo do creme de nude, também é um acabamento cream sheen, que é um acabamento cremoso, etc. Este foi de uma coleção com a Mariah Carey de Natal, que eu andei à procura imenso tempo cá em Lisboa para o encontrar e não o encontrei e acabei por comprá-lo em Paris, na verdade. Que é, então, da MAC com a Mariah Carey e é o Tom McKissile, que é muito o género do creme de nude, só que fica um bocadinho mais rosado nos lábios. No entanto, é muito claro e muito concealer lips como o creme de nude, mas mais nos tons rosa. De seguida, temos um Viva Glam, portanto, este é um dos Viva Glam que é permanente, portanto, este podem comprar, é o Viva Glam 2. Os Viva Glam têm, assim, esta zona a vermelho. E este, então, portanto, há vários Viva Glam que são de edição limitada, com as embaixadoras da Viva Glam e depois há os que há sempre na linha. Este é um dos que há sempre na linha, que é o Viva Glam 2, que é um nude que eu adoro. É um acabamento sátine, portanto, é quase tão, tem quase tanta duração e quase tanto pigmento como os mattes, mas, em termos de pigmento, eu diria que é praticamente igual ao matte, se calhar não tanto, mas quase, quase a mesma coisa. Mas tem um chino e um conforto que os mattes não têm. O sátine acaba por ser mais confortável. Quem gosta dos mattes, mas quer um bocadinho mais de conforto, os sátines são perfeitos. Da seguida, temos o Patisserie, que é o meu nude barra cor de lábios natural favorita de sempre. É o acabamento Luster, que é o acabamento que eu tenho mais dificuldade em descrever, porque é quase o cream machine em termos de ligeiro, cremoso, não ter tanto pigmento assim. No entanto, os Luster, muitas vezes, nem todos, o Plumful, por exemplo, que eu tenho, não tem os glitters, mas muitas das vezes os Lusters têm partículas de glitter. O Patisserie, então, é daqueles que têm algumas partículas de glitter, no entanto, como é um acabamento meio... Não diria transparente, mas como é uma cor construível e não tem intensidade de pigmento como um sátine ou como um matte, e acaba por ser um acabamento que vos dá um ar natural aos lábios, não se nota muito. Dá apenas uma luminosidade bonita aos lábios. Este Patisserie, para mim, é... Primeiro é o batom que eu acabo mais rápido, ponto. Depois, foi um batom que foi descontinuado em Portugal e eu depois vim a descobrir que havia mais lá fora e andei feita maluca à procura dele. E depois, acho que é... É dos únicos batons que eu consigo usar com e sem maquilhagem nenhuma, porque é os meus lábios, mas um bocadinho mais rosados, mais brilhantes e mais bonitos. Aquela cor de os meus lábios, mas melhor, é o Patisserie. Este já é para aí o meu segundo ou terceiro tubo. Adoro. De seguida, temos um Cream Sheen também, e este é o Hot Gossip, e é um rosa... Acabamento Cream Sheen é um acabamento, como eu já vos descrevi, portanto, muito cremoso e não tem uma intensidade agressivíssima de pigmento. Portanto, este é um rosa um bocadinho mais vibrante, como vocês vão ver nos meus lábios. Mas, como é um Cream Sheen, acaba por ser um rosa fácil de usar. Depois, entramos na minha categoria favorita de nudes, que são os nudes acastanhados. É bom ter os nudes rosas e os nudes cremes, no entanto, os nudes acastanhados são os meus favoritos. Temos aqui alguns tons nudes acastanhados icónicos. Um deles é o Velvet Teddy, que é um acabamento mate. O acabamento mate é um acabamento que fica completamente basso, opaco, sem brilho nenhum, e é o que tem a maior duração. O Velvet Teddy é aquele... ainda entra na categoria dos nudes, não entra ainda na categoria dos castanhos, pelo menos espera o meu tom de pele. Ainda não é tão anos 90 como, por exemplo, todas as cores que eu tenho aqui, e, no entanto, já está a caminhar para esse nudo acastanhado apagado, estilo anos 90. De seguida, temos o meu... acho que desta categoria dos nudes acastanhados, acho que este é o meu favorito do momento, que é o Spirit. E é um acabamento de satin, que é também entre o satin, o Impash e o Amplified. São os dois acabamentos que eu mais gosto. No entanto, esta cor é... até podia ser noutro acabamento qualquer, não precisava de ser um dos meus favoritos. A cor é maravilhosa. É nude acastanhado, mas não tão claro como o Velvet Teddy. Portanto, já é... já se nota que está ali um quê de acastanhado, mas ainda passa por nude, mas se for usado sozinho já fica castanho. Eu não sei explicar, vocês vão ter que ver mesmo nos lábios e nas próprias swatches que eu vou fazer no braço, e vou pô-los lado a lado, portanto, estes tons todos vão ficar lado a lado e vocês vão perceber mais ou menos o que é que eu quero dizer, mas o Spirit é... para além de ter um acabamento que eu adoro, a cor é linda e maravilhosa. De seguida, temos o Verve e o Persistence, que eu acho que são muito semelhantes. Um mais claro que o outro, obviamente, mas são muito semelhantes. O Persistence é um matte e o Verve é um satin. Eu gosto mais do acabamento de satin, no entanto, sinceramente não sei qual destes dois é que eu gosto mais. São muito parecidos, são os dois acastanhados. O Persistence é um bocadinho mais claro e tem um bocadinho mais de beige e o Verve eu diria que tem mais castanho, portanto, já é um castanho, um statement nos lábios e o Persistence ainda está ali entre o castanho claro e o castanho escuro. Persistence, então, é assim. Castanho com bastante beige, portanto, não é um castanho... Não é um castanho frio, é um castanho bem quente e depois o Verve já é um castanho bem mais escuro e é mais... eles são muito do mesmo género, mas o Persistence é mais claro e o Verve é mais castanho escuro, profundo. Gosto muito dos dois, gosto mais do acabamento do Verve, que é satin, mas os dois são maravilhosos. Ok, estamos a chegar ao fim da família dos castanhos. Temos o mais icónico castanho anos 90, que há uns anos atrás era descrito como o castanho Kylie Jenner, que é o Whirl, o meu está super usado. Este é um castanho, ponto final, parágrafo. Não é aquele castanho... castanho escuro, mas é um castanho. E este é acabamento mate. Isto às tantas torna-se um bocado difícil de escrever, porque quer dizer, numa família de castanhos ou numa família de nudes ou numa família de laranjas, como é que eu posso diferenciar cada cor ao descrevê-la. É difícil, vocês têm mesmo que ver pelas swatches e por isso é que eu fiz as swatches nos lábios e no braço. Por fim, este foi uma edição limitada de Natal, que eu tenho outro também, que foi... por acaso não me lembro do nome desta coleção. Bem, a embalagem é assim, preta, e tinha umas pintinhas, portanto foi de Natal. E este então é o acabamento Amplified, que eu adoro, que tem muita intensidade de cor, mas muita cremosidade e muito conforto e tem algum brilho. É mais confortável e mais brilhante e mais cremoso do que o satin, mas não chega a ser tão suave em termos de cor e tão cremoso como, por exemplo, um cream machine ou um luster. Isto, para quem não conhece acabamentos da MAC, parece muita informação, no entanto, quando vocês começarem a usar os batons, se desse lado ainda não experimentaram nem tiverem nenhum batom da MAC, quando começarem a experimentá-los, vocês vão perceber a diferença em termos de texturas. Isto é só uma questão de texturas, obviamente, e às vezes, muitas vezes, intensidade de cor. Pronto, Tribaliste é o nome deste batom e é um castanho escuro, super escuro e super castanho. No entanto, como este é Amplified, a cor é mais construível, não é tipo um mato que vocês aplicam um bocadinho e fica logo. Bem, este é mais construível e tem bastante brilho. Agora entramos na fibra dos corais laranjas e vermelhos. Depois, temos o coral, nude coral. Isto é, fica claro como um batom nude, mas completamente com um acabamento laranja coral. É o Koi Coral e é um acabamento cream machine. É assim, eu já usei muitas vezes aqui no canal, mas é, ele apesar de ficar nude nos lábios, é claramente um nude com um subtomo mega alaranjado. Depois temos o meu batom favorito do verão, que é um acabamento frost, que são uns acabamentos metalizados. Não é um metalizado, tipo um metallic liquid lipstick, que é um perolado metalizado suave, que passa nos lábios e que dá aquela luminosidade, mas tem imensa cor. É o Costa Chic. Amo o Costa Chic. É um coral super, super vibrante. Isto assim, no tubo, parece uma cor super aborrecida. No entanto, garanto-vos que com um bronze no verão e com um glow, faz um pandã maravilhoso. Aliás, estas cores alaranjadas e corais no verão fazem sempre pandã, mas o Costa Chic, como tem aquele metalizado do acabamento frost, fica qualquer coisa de espetacular. Depois temos o Tropic Tonic. É do mesmo estilo do Costa Chic, mas mais laranja e acabamento matte. Este é quase daqueles batons que fica neon nos lábios. Não é para todas as ocasiões. No entanto, no verão, again, fica maravilhoso. Depois temos o Viva Glam da Miley Cyrus, que foi uma edição limitada da Viva Glam. Este da Miley Cyrus e o da Ariana Grande, que eu vou falar muito mais à frente. Aliás, é o último batom. São os Viva Glam que vocês não podem comprar neste momento, portanto, foram edições limitadas. Este foi uma delas. E é o Viva Glam Miley Cyrus, que é um acabamento Amplified e é um rosa a puxar para o coral. Muito, muito semelhante. Vim eu depois a perceber que tinha já na minha coleção. Muito semelhante ao Impassion, que é também acabamento Amplified, portanto, tem exatamente o mesmo acabamento. No entanto, o Amplified, é assim, eles são mesmo muito semelhantes. O Impassioned tem um bocadinho mais de laranja coral do que o da Miley Cyrus. No entanto, nos lábios, fica mesmo muito imperceptível. E quando eu meter lá de lado na swatch, no braço, eu espero que vocês consigam perceber o quão semelhantes estes batons são. Claro, não são exatamente a mesma coisa, mas são muito semelhantes. E eu soubesse que iam ser tão parecidos. Não tinha comprado os dois. Completamente desnecessária esta compra, ter estes dois, mas pronto, olha. Já está, já está. A minha primeira cor da MAC não é este especificamente, este já é o segundo. O primeiro eu não acabei, deixei-o completamente estragar, mas foi o meu primeiro batom da MAC que eu devia estar, sei lá, no décimo ano ou no décimo primeiro ano. entretanto, voltei a comprar outro que é o Girl About Time. Única exclusivamente porque, embora não seja uma cor que eu uso muito, uso de vez em quando, mas não uso muito hoje em dia, foi o meu primeiro batom. Foi aquele batom que me fez apaixonar pelos batons da MAC e já todos percebemos onde é que isto foi parar, não é? É uma ridícula coleção de batons da MAC. Pronto, este é o acabamento Amplified, que é este e o Satin. São os meus favoritos. E, se calhar, é exatamente por isso que o Amplified é um dos meus favoritos, porque foi o primeiro batom que eu tive. Este é um rosa fúrcia magenta puro, com muito brilho e muita cremosidade, porque é Amplified. Temos de seguida o único laranja que funciona para toda a gente. Sou uma daquelas pessoas que é difícil. Os laranjas e eu é difícil. Os laranjas são aquela cor que fica maravilhosa a peles escuras, peles bronzeadas, escuras e negras. Eu acho que uma laranja fica maravilhoso. No entanto, para uma pele clara, provavelmente identifica-se comigo desse lado, que é os laranjas chocam um bocado com o nosso tom de pele muitas das vezes. Eu, por exemplo, é muito difícil gostar de laranjas. Se tiver bronzeada, sim. No entanto, não é qualquer um. Se há laranja que para mim é o laranja, e eu sou esquisita com as laranjas, gente, este é o laranja. O laranja é acabamento matte e é o Lady Danger. Este laranja é especial porque é vibrante, intenso, e está ali entre o vermelho e o laranja. Está mesmo ali naquela linha que separa o vermelho e o laranja, sabem? Dependendo de como vocês olham para ele, tanto é laranja como é vermelho, como ao mesmo tempo é os dois e vocês não se conseguem decidir. Mas é tão vibrante que dá uma vida ao rosto, à maquilhagem, ao nosso ar. Eu nunca pensei de descrever de uma maneira tão profunda um batom laranja. No entanto, tenho que, porque este é o batom laranja que toda a gente desse lado precisa. Se não gostam de batons laranjas, precisam de experimentar este. Se gostam de batons laranjas, não percebo porquê que ainda não tem o Lady Danger, porque eu acho que é literalmente o laranja. O laranja. Ok, falando de laranjas, o Mandarin O não é o acabamento normal dos lipsticks da MAC. Este é um powder kiss que é uma fórmula, não é um acabamento, é uma fórmula diferente da MAC. É uma fórmula empoeirada, muito fininha, muito confortável, muito cremosa, mas completamente matte e tem intensidade de cor, mas não deixa aquele ar marcado. É aquele ar de blur nos lábios, se é que me entendam, é muito difícil de descrever estes batons. É mesmo um acabamento pozinho cremoso, mas muito suave e muito... Eu não consigo explicar de outra forma. Pronto, eu tenho o Mandarin O, que é um laranja. No entanto, a fórmula destes batons e a maneira como eles ficam nos lábios é muito diferente dos batons normais da MAC. Gosto muito, porque é, em termos de conforto e o método de aplicação, como eles são tão suaves, é muito fácil aplicá-los sem errar, honestamente, e é muito fácil esquecermos que o estamos a usar e é muito confortável. Cria uma sensação de segurança que os batons normais não criam porque sente-se que temos batom. Tenho que falar do Chile e do Marrakech, que são muito semelhantes, mais uma vez. No entanto, eu acho que... Atenção, eu, eu, que sou um bocado exagerada nesta situação dos batons e nas coleções e sei que isto é uma exorbitância de quantidade de batons. Ninguém precisa desta quantidade de batons. É too much. E das mesmas famílias, então, eu sei que é, às vezes, é um bocado excessivo. Acho que, se calhar a malta que não tem esta opção por batons como eu, não precisa dos dois porque eles são muito semelhantes. O Chile tem mais laranja, o Marrakech tem mais castanho. No entanto, eles são os dois. Aquela cor estilo tijolo, a castanhada, a laranjada. Mesmo aquela cor dos tijolos é esse estilo de cor. O Chile mais claro e mais laranja, o Marrakech mais pouco castanhado. Pronto. Vou-vos mostrar para vocês perceberem o que eu vos estou a dizer. O Chile é maravilhoso. Para mim, isto é cor do outono completamente. Quando as folhas estão a cair, este aqui é o segundo é o Marrakech, quando as folhas estão a cair, sabem, e já estão a passar daquele vermelho pó laranja castanhado, é isto. Ambos, na verdade, porque as folhas passam por vários tons de cores. São os dois acabamento tomado, portanto, é exatamente o mesmo acabamento e acho que quem tem um provavelmente não precisa do outro e eu sou, mais uma vez, um péssimo exemplo. Ora bem, passando então para os vermelhos e os vermelhos escuros, neste caso temos o vermelho clássico da MAC. A MAC tem dois vermelhos muito clássicos, Russian Red e Ruby Woo. Russian Red é um bocadinho mais azulado, um bocadinho mais escuro e o Ruby Woo é mais aquele meio termo entre o vermelho alaranjado e o vermelho azulado. O acabamento matte é um vermelho icónico, muito, muito bonito, tanto o Ruby Woo como o Russian Red. Eu pessoalmente prefiro o Russian Red porque acho que é mais profundo. No entanto, o Ruby Woo também é muito bonito e é bastante vibrante. Portanto, em termos de vermelhos, qualquer um dos dois, embora esteja a mostrar aqui o Russian Red, acho que qualquer um dos dois vocês ficam bem servidos aí em casa. depois temos o batom que quando acabar eu vou ter mais pena que acabo porque é, para mim, o melhor vermelho que há, ever. Vocês não estão a perceber. É o melhor vermelho sempre e não há nada igual. Há mil vermelhos que eu adoro, no entanto, este vermelho que é o Salon Rouge que foi daquela edição limitada de Natal que tem a mesma embalagem que o Tribaliste, que eu já vos mostrei. O Salon Rouge é acabamento matte e é o vermelho mais bonito de sempre. Talvez seja porque fica bem na minha pele mas eu acho que este vermelho é genuinamente muito, 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 muito bonito. Tem muito subtom azul faz os dentes super, 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 super brancos. Quanto mais subtom azul tiver o vosso batom mais brancos vão ser os vossos dentes e se tiver um bocadinho de subtom alaranjado amarelo a mais vai fazer os vossos dentes um bocadinho mais amarelados. Este é um truque. Este vermelho com um subtom azul tão intenso quase cereja deixa os dentes tão brancos a pele tão não sei não é a pele perfeita mas sei lá parece que o pop entre a cor dos lábios e a pele dá uma elegância e eu não vou te explicar. Basicamente eu adoro este batom é o melhor vermelho de sempre ele aqui no tubo não parece nada especial no entanto quando vocês virem nos meus lábios por favor concordem comigo ou vão-me destroçar o coração porque eu acho que este é o melhor batom de sempre e não há nada igual. Pronto. Ora por fim então temos dois vermelhos mais escuros estilo burgundy temos o Studded Kiss e o Diva são os dois mattes e mais uma vez são os dois muito 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 semelhantes o Studded Kiss é mais apagado do que o Diva eu acho-os muito parecidos e é mais uma daquelas situações em que se calhar quem tem um não precisa do outro este é o Studded Kiss e este aqui é o Diva pronto. Vai passar primeiro o Studded Kiss e a seguir o Diva são muito semelhantes o Diva é o mais icónico da MAC sem dúvida é aquele vermelho que há uns anos atrás toda a gente usava e se calhar seria o que eu aconselhava sem dúvida. estamos a chegar ao fim finalmente vamos falar da família dos roxos começando por um rosa com bastante subtom azul um rosa bebê quase violeta mas não chega a ser violeta que é o Snob e é um acabamento de Satin é aquele rosa Barbie bebê que há uns anos atrás toda a gente gostava eu inclusive é por isso é que o tenho neste momento It's a No gosto muito da fórmula Satin mas este tipo de cores não é a menos que eu queira para um look específico por isso é que tenho muitos destes batons para o dia a dia não o mesmo se passa com este Up The Amp que é Amplified tão clarinho como o Snob mas completamente violeta enquanto o Snob é um rosa com um bocadinho de violeta mas rosa bebê este é mesmo violeta, violeta, violeta no entanto mais facilmente me vejo a usar este do que o Snob neste momento claramente eu tenho estes batons há algum tempo e se calhar até preciso de os dar a alguém que os use mais eu tenho muitas cores até cores desnecessárias batom violeta para mim não é nada como este agora já entrar aqui na família dos roxos temos o Plum Full e estes são muito semelhantes este é edição limitada portanto nem sequer há a opção de comprar de uma coleção em que fizeram o melhor packaging que eu alguma vez vi no mundo da maquilhagem desculpem lá podem não concordar comigo que estão no vosso direito mas eu acho que este packaging é no mínimo sedutor um packaging que eu não sei como é que eles fizeram isto tão perfeito parece que tem gotas se viram o meu vídeo de batons de MAC melhores e piores portanto a maquilhagem toda que eu tenho da MAC já viram que eu tenho outra coisa desta coleção o batom é perfeito porque parece que esteve dentro de água e que saltou para fora e ficou com gotas isto é tudo plástico isto é tudo packaging eu acho maravilhoso vejam lá se isto não é o batom mais bonito de sempre parece genuinamente que tem gotas de água à volta da embalagem eu acho isto lindo maravilhoso é um acabamento cream machine e é o goddess of the sea e é um arrocheado que fica muito suave nos lábios é roxo claramente mas como é um acabamento cream machine não tem intensidade de pigmentos assim tanta vá o plumpful como vos estava a dizer acho que são muito semelhantes este e o plumpful o plumpful é mais cereja e tem mais pigmento porque é um acabamento luster é daquelas coisas que vocês nem precisam de espelho põe um bocadinho está os lábios brilhantes suaves macios hidratados e com uma corzinha arrocheada cerejinha que aqui por acaso eu acho que na câmera está a parecer mais rosa do que é mas ele tem bastante roxo cereja que fica super super elegante esta é a minha edição na metade mais recente que foi do verão passado comprei para aí sei lá em agosto creio eu comprei este batom que é maravilhoso e comprei o fixe plus na altura de cheiro a cherry blossom este é um rosa escuro com um subtom meio cereja muito muito elegante de seguida temos o fashion revival que é um matte e este é a perfeita mistura entre o rosa e o roxo acabamento matte muito bonito principalmente para utilizar com uma maquilhagem rosa e de seguida temos o meu roxo favorito da família dos roxos este é sem dúvida o que eu mais gosto e o que eu acho que há uns anos fez imenso sucesso que é o rebel que é um acabamento satin vinho completamente cor de vinho sabem vocês vão perceber quando verem nos lábios é mesmo estilo parece cor de vinho pronto é a única maneira de vocês a explicar acabamento satin esta edição limitada foi também de um natal o packaging é em roxo e a cor como podem prever é roxa também acabamento matte e é o evening rendezvous é um roxo não muito escuro mas é um roxo claramente com bastante subtom azul estes roxos com subtom azul como já vos disse até com os vermelhos com subtom azul fazem os dentes super super brancos no entanto não há roxo ou para mim batom que tenha mais subtom azul do que este que eu vos vou mostrar a seguir que é o heroin que é acabamento matte também e é o roxo que eu tenho e que conheço honestamente que tem mais subtom azul na sua composição é um daqueles roxos que não dá para a malta tímida honestamente ele aqui no tubo até parece um roxo tímido no entanto nos lábios vocês vão ver claramente que não é um roxo tímido e é um daqueles roxos que há uns anos atrás quem tinha este batom era tipo bué fixe a malta era cool ok fim temos uma última edição limitada que é o da Viva Glam com a Ariana Grande que é um acabamento matte e não tem nome porque é da Ariana Grande que é o que eu estou a usar nos meus lábios no tubo parece um castanho a puxar para o preto eu acho que vocês nem sequer vão conseguir perceber que tipo de cor é que isto é parece preto no tubo no entanto ele nos lábios fica um castanho castanho escuro mas com um subtom vinho a puxar para o preto mas com um subtom vinho que eu acho que fica muito bonito por acaso eu adoro este batom e este vídeo espero que tenham gostado espero que apreciem a minha dedicação não só em fazer os swatches todos no meu braço pela terceira vez como em fazer pela segunda vez nos meus lábios swatches de 35 ou 36 batons eu já não sei ao certo quantos é que eles são mas foi um esforço dos diabos mas espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau Tchau